Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Mestre Game, vamos lá continuar nosso detonado de Dying Light, paramos aqui, vamos dar continuidade aqui, encontre o caminho subterrâneo para a torre de rádio, vamos nessa, saber onde é que está essa torre de rádio aí galera. A criança não pode ser, pois é, eu estou, não dá para subir ali não, essa criança se vacilar é daquelas que explode, é daquela que faz ele morrer. E aí galera, esse turn aqui lembra o que? Quem jogou o atleta está ligado né? Chapado o neguinho ali. Está chapado e aqui está fechado. Por aqui não né? Não, não é por aqui. Caraca, esse bagulho fica pingando aí na lente aí do game aí, fica embaçado velho. Aqui ó, um buraco, vixi, tem só quatro ali. Onde é que tem mais aqui? Tem uma ali em cima. Eita, encosta, vaza. Ah, então você está aí protegido. Deixa eu pegar você daqui de pé. Red shoulder. Beleza, como ir daqui lá para cima. Hora de escalar um pouquinho. Como é que eu subo? Bom, aqui já vimos que não é. Aqui ó. Aqui garoto. Parece o lugar que eu desci naquela hora né galera. Só parece que não é não. Opa, está chapado aqui de item. De item não, de baú né. Muita munição, está tudo cheio já aqui. Opa garoto, tem mais isso aqui ó. Dois life. Então tá, vamo lá. Vamo lá, vamo por aqui. Agora deixa eu ver pra onde é que eu vou cara. Tem que seguir esse cano amarelo cara. Não. Nossa, que medo cara. Eu achei que ele tinha caído. Será que ele pula pra lá? Acho que é por aqui mesmo. Ae rapazinho. Ae garoto. Uh, passando. Bem complicadinha aquela parte ali. Ae. Tudo? Tudo? Vamo lá, masiture. 50 metros, nossa, olha para isso, tão louco, velho, que porra que é isso aqui, ah tá, esses aqui, ainda bem, eu sei que eram os variantes, variantes, eu sei que são mesmo os variantes, eu sei que são bravos, mas dá para a gente matar eles, estão bem separados, opa, olha o rapaz, uma facada na sua boca, rapaz, esse ai não chute, lona, venha, vai com medo, hein, olé, errei, cara, estou com medo da porra, aqui, vamos ver agora se eu erro de novo, calma rapaz, nossa, aquela ali parece com a Jade, tem dois ainda, calma rapaz, que bradeza é essa, calma, não somos amigos, mas podemos conversar, acabou já aqui, é, acabou, bom, o somzinho continua meio bizarro, mas, acho que não tem mais não, que bom tempo, esse deve ser o lugar, sobrevivi à noite, claro, acho que estou dentro do túnel, só assim para sobreviver mesmo, e agora, como é isso daqui, vou ter que fazer que nem Assassin's Creed, nossa velho, que cagada, não é? não é? o servidor está aí, Tô, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Escuta, você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Tá em algum deles? Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim Chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. Tipo, morrer. Então, tenha cuidado que você pode ser o próximo. Isso. Tem neguinho sambando ali, querendo me pegar já. Um pato. Um pato e um pato do brabo. Um pato. Ferre daqui. Nossa, tô vendo o mato. Não tô vendo nada, cara. Não, isso não, velho. Não atrapalha com essa porra dessa... Essa labareda. Isso é um molotov, esse cap. Também tem que ir acertar, né? Se você jogar fora assim, não dá certo. você não morre não quero ver se não vai morrer ele nem pegou e aí é e aí e aí a metade aqui já e aí e aí Caramba, sai do mato velho, vem pra cá O mato entocado aí Meio queimado, meio assado Fechando o saco aí Bom, agora só tem Cara, tu não morreu não, velho Ah lá, mano Acho que ele tá muito vivo, porque ele não tá aparecendo no mapa Vixe Vixe, olha a galera Cala, rapaz Susto da merda Não O sacão é bom O sacão aqui pega dois de cheio aí que já era O sacão de canavieiro Tá louco Vou trocar meu sacão, você tá maluco, rapaz Agora é você Vixe Vixe Vamos ver quantos tiros você aguenta sendo queimado Strike Cada tiro é cinco de experiência Não sei se vale a pena não Morreu, né? Nossa Foi-se um pescoço Foi-se um crânio uma vez Caralho, quantos caras tem aqui? Viu que facão boa na porra, isso aí Caralho, que facão boa na porra, o sacão 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 boa na porra, o Isso aqui era bom atirar nas costas dele É de aço isso aí? O que é esse negócio aí? Diamante? Que desgraça isso aqui na história Tá, vamos subir aqui Vamos ver Ah, tá quebrado aqui ainda Nossa, tem um grandão ali, hein E aí galera, pega aí Ai, olha Da onde ela me atingiu, cara Lá de baixo, estou em cima do carro Já foi mais da metade do meu life ainda Tem alguém me cuspindo Quem é que me cuspindo? Você aí, né? Tchau 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 Minha munição está acabando Apenas 44 Onde é que está isso aqui? Ai, cacilda Ah, inteligência Ah, inteligência Morra não Zerado Não, sai pra lá Vou pegar você o quê? Bom Limpamos a área aqui, né galera Agora só temos que encontrar o item Para se trocar Para pegar ele Vamos encontrar o cartão de crédito Para poder passar lá na próxima área Madeira velha Um filé mignon Um filé mignon Tem uma porta aqui Fechada Eu olhei o container lá de cima, né? Tem o container lá embaixo também Lá embaixo Aqui Embaixo Aqui Não, não Luta Velho Eu tinha feito tudo Cara Eles não vão votar tudo de novo Já matei todo mundo Que merda Ah, mas tá bom Voltei daqui do lado E tá todo mundo morto Menos mal então Bom galera E é isso aí Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que você tenha curtido aí Se inscreva no canal Deixe seus comentários Dá like no vídeo Um abraço Valeu Falou